Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Eu já termino isso. A partida de Nelson. Ai que Deus o tenho. Emociona todos. Tudo bem. E um encontro inesperado será inevitável. Não tinha caído a ficha de que o João Miguel ia vir. Gerando um conflito direto. A Malu acabou de me aceitar outra vez. Agora sim ela vai ser minha esposa. Eu tinha um amigo a quem considerava um irmão. E agora ele pretende roubar a mulher que eu amo. Nesta terça, cinco da tarde. Você sabe onde me encontrar. Cuidado com o anjo. E agora ele vai ser minha esposa.